Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal Imparável. A entrevista desta semana é uma aula de resiliência e força de vontade. Crescido na periferia de Salvador, o Gustavo aprendeu desde cedo a importância da educação na vida e no futuro das pessoas. Com a mãe pedagoga, ela sempre fez do estudo uma prioridade dentro de casa. Quando estava já na faculdade, as coisas apertaram um pouco dentro da sua residência, a situação familiar da família ficou difícil e ele teve que conciliar estudo e trabalho. Foi quando saiu o concurso da Polícia Militar da Bahia e ele aproveitou a oportunidade. Foi aprovado, trancou a faculdade e seguiu a carreira de policial militar durante cinco anos. Passado esse tempo, ele pediu exoneração do concurso, finalizou sua graduação e começou a advogar. Mas o meu entrevistado sempre foi muito interessado pelo empreendedorismo e foi oferecido a ele a oportunidade de gerenciar alguns negócios em sua cidade. Tudo ia bem até chegar à pandemia, que quase provocou o fechamento permanente das empresas que ele gerenciava. Nesse momento, ele refletiu e optou pela estabilidade e pelo conforto financeiro para si e para a sua família. Foi quando ele conheceu o GRAM e retomou os estudos para concursos públicos. Eu converso hoje com o Gustavo Dortas, aprovado na fase objetiva da Polícia Civil da Bahia, no cargo de delegado, aos 45 anos, provando para você que nos assiste, que nunca é tarde mais, para recomeçar e para realizar um sonho. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Gabriel, eu que agradeço a oportunidade. Você fez um resumão aí da minha trajetória, mas teve muitos percalços aí nesse caminho. E, realmente, o GRAM foi um facilitador na minha vida. Agradeço muito e agradeço mais uma vez essa oportunidade aqui de contar um pouco a minha história e poder incentivar pessoas que talvez estejam pensando em desistir por causa da idade ou por causa de alguma dificuldade. Muitas vezes, essa pequena contribuição que a gente dá aqui pode ser uma faísca de transformação na vida das pessoas. Então, agradeço essa oportunidade. E eu estou aqui porque, realmente, eu acredito que o GRAM é capaz disso. Porque fez comigo e pode fazer com várias outras pessoas. Muito obrigado, Gustavo, por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado a você que nos acompanha. E eu peço, antes de iniciarmos aqui, que você assine o nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui toda quinta-feira, uma nova entrevista imparável para você. Gustavo, eu contei um pouco da influência da sua mãe, da sua trajetória e como ela sempre prezou por sua educação. Então, conta para a gente, como é que foi a sua infância, a sua adolescência e qual foi o papel da sua mãe nesse contexto e no seu desenvolvimento educacional? Minha mãe sempre, assim, a educação sempre foi prioridade para ela. E ela foi dona de uma escola de bairro, uma escolinha. Eu cheguei até a estudar meus primeiros anos nessa escola, o ensino primário, que chamava antigamente. E eu cheguei a acompanhar também, ela fez a faculdade de pedagogia e de letras juntos. Muitas vezes eu ia para a faculdade com ela, acompanhava, ficava lá, ela não tinha com quem me deixar e eu acabava indo com ela para a faculdade, aguardando ela assistir as aulas. Então, foi assim. E ela sempre deixou claro para mim que a transformação nas nossas vidas acontece através da educação. Seja se você quiser seguir uma vida acadêmica, seja se você quiser seguir o mundo dos negócios, a educação é fundamental para tudo. Para você ter uma boa comunicação, para você entender daquilo que você está disposto a desenvolver. Então, a educação, para ela, foi prioridade. Ela colocou isso na minha vida. E hoje eu consigo transmitir isso também para a minha filha, sempre colocando ali os ensinamentos que ela passou para mim. e eu coloco na vida dela também. Gustavo, você decidiu durante a faculdade estudar para concurso. Na verdade, você decidiu que precisava de um emprego, pelo que eu entendi. As coisas não iam bem, estava meio apertada. Eu não sei exatamente o que ocorreu, mas acho que as finanças ficaram um pouco mais desencaixadas. E aí você viu no concurso uma possibilidade e acabou trancando a faculdade por um tempo. Como é que foi essa decisão? O que aconteceu e por que ali o concurso como caminhão? Quando minha mãe tinha uma escola, que era o que sustentava a casa, e nessa altura eu morava com ela, meus dois irmãos, minha irmã e meu padrasto. Meus pais se separaram, meu padrasto, e aí surgiu a necessidade de eu poder ajudar em casa, de eu ter que ajudar em casa. Foi quando, no final de 2001 para 2002, surgiu a oportunidade do concurso da Polícia Militar, e eu fiz esse concurso e fui aprovado. E aí, em 2003, a gente iniciou o curso de formação e eu tive que trancar a faculdade nesse período, durante o curso de formação. Só que o que acontece? Eu fiz meu curso de formação aqui no Batalhão de Choque da PMBA. E acabou que eu tomei gosto pelo trabalho que eu me formei lá. Então, uma referência maravilhosa para quem forma lá no Batalhão de Choque. Eu tive uma instrução muito boa e tomei gosto. Eu trabalhei na companhia que atuava na rua, porque normalmente o Batalhão de Choque fica aquartelado, mas a companhia que eu trabalhava lá, que era a Rotamo, era a companhia de rua. A gente saía na viatura para fazer ronda e eu não tive como retornar para a faculdade naquele período. E aí, nisso, foram quase cinco anos, desde que eu tranquei a faculdade, até eu decidi retornar e terminar e concluir a faculdade para retomar o meu antigo sonho, que era ser delegado da Polícia Federal, mas que, àquela altura, eu já vinha reavaliando. Justamente porque aquele trabalho do dia a dia, de você atender o público, de você estar na delegacia, eu me identifiquei mais do que... Eu tinha a visão da Polícia Federal e tenho até hoje, que é um trabalho um pouco mais reservado. Não é aquele trabalho que você está dia a dia. Claro que existem algumas delegacias que têm esse trato com o público, mas não é a essência do trabalho do delegado da Polícia Federal. Não é estar ali diretamente, sempre atendendo qualquer tipo de ocorrência, atendendo o público, não é. E eu me identifiquei mais com esse tipo de trabalho. E foi que migrei, mais ou menos, a minha visão para trabalhar como delegado da Polícia Civil, delegado estadual. Só que eu retornei para a faculdade, tranquei a faculdade, ou concluí meu curso, final de 2017, e aí fui advogar. Quando você termina o curso, você pensa em advogar. Eu pedi exoneração, fiquei um tempo ainda, porque não saiu logo, quando eu pedi exoneração, eu fiquei alguns meses ainda atrelado. Tanto que eu passei logo na prova da OAB, mas não tive como pegar a minha carteira, porque eu ainda estava vinculado. Então, eu não podia solicitar a minha carteira ainda estando como servidor público. Então, eu fiquei aguardando a publicação, e aí, depois que publicou a minha exoneração, aí eu solicitei a minha carteira e comecei a advogar. Dois colegas meus já tinham aberto um escritório, e aí eu fui trabalhar com eles. Fiquei mais ou menos um ano e meio advogando firmemente na área criminal, ganhei uma experiência muito grande. Mas aí surgiram outras oportunidades de empreender. Uma outra área que eu também gosto bastante é a área fitness. Então, surgiu a oportunidade de uma academia, e aí eu fui gerenciar uma academia, ajudei a inaugurar, a construir ali uma academia, e acabei gerenciando ela por um tempo, uns anos, em uma loja de suplementos também. E aí também comecei, já treinava, já fazia musculação, e aí enveredei também na área do fisiculturismo, acabei competindo, cheguei a ser campeão baiano aqui na minha categoria, vice-campeão norte-nordeste. E aí segui o mundo do empreendedorismo, também trabalhei com marcas de cosméticos, de perfume, fiz de tudo durante vários anos. E aí quando veio a pandemia, realmente, as coisas assim, para quem trabalhava nesse ramo de varejo, de academia também, a situação ficou complicada ali. Eu lembro que a academia quase fechou, os negócios assim, as pessoas começaram a ficar com medo de gastar. Então, foi um momento realmente complicado, que eu parei para refletir, e aí tomei a decisão de realmente retomar os estudos e buscar ali atingir a busca dos meus sonhos antigos. Então, foquei na área policial, que era o que eu queria, realmente. E deixa eu te contar um detalhe, Gabriel, acho que você vai achar interessante isso. Eu comecei a fumar cigarro aos 21 anos. E quando eu decidi que eu voltaria aos estudos para fazer prova para a polícia, para delegado estadual, isso foi aos 42 anos. Eu tinha 21 anos que eu fumava cigarro, mesmo treinando, competindo, eu fumava. E naquele momento, eu decidi que eu também iria parar de fumar, porque eu sabia que se eu não parasse de fumar ali, no momento que eu fosse aprovado, eu teria o TAF para fazer, eu não conseguiria passar no TAF. E olha que eu tinha tentado tantas coisas, adesivo, chiclete de nicotina, um monte de coisa que você imaginar aí, de terapia para tentar parar de fumar. Eu tentei, nunca tinha conseguido. Mas naquele momento que eu decidi que eu iria fazer a prova para delegado, eu disse, não, eu vou colocar uma meta aqui, que eu quero estar aprovado até os 45 anos. E até lá, eu acredito que vai dar uma boa limpada no pulmão aí, eu vou conseguir treinando, eu vou conseguir... E parei em julho de 2022, eu parei definitivamente, nunca mais coloquei um cigarro, já são quase três anos aí. E hoje, graças a Deus, mesmo aos 45... Em julho de 2020, em julho de 2020, né? Você parou. Parei em 2020. E aí, graças a Deus, hoje eu consigo bater os índices do TAF aí, tranquilamente, mesmo aos 45 anos. Então, assim, é questão de decisão mesmo. Eu decidi, naquele momento ali, que eu iria parar para estudar, para poder ser aprovado. Coloquei uma meta de três anos para ser aprovado. E foi complicado aquele período, porque chegou a abrir a edital do Paraná, mas não teve a prova. A prova foi cancelada. Foi quase um ano e meio ou dois, sem ter concurso, por causa da pandemia. E eu ali, na fé, na esperança, estudando, até que realmente saíram os concursos e eu comecei a fazer. E já estava afiado no GRAND, já tinha feito uns três cursos lá da assinatura ilimitada. E aí, os quatro concursos que eu fiz, os três eu bati na trave, assim, fiquei por dois pontos, Paraná fiquei por quatro. A prova do Rio Grande do Norte que eu fiz, eu lembro, eu fiquei por um ponto, só que eu marquei duas questões erradas no gabarito. Era para eu ter passado no Rio Grande do Norte e eu marquei duas questões, não consegui, por conta de um ponto. Mas Deus já tinha preparado tudo que seria aqui no meu estado, que iria ser aprovado. E aí, quando veio a prova da Bahia, a gente passou aí. Eu lembro que, logo no primeiro resultado da prova subjetiva, eu fiquei entre os 20 primeiros. E o pessoal fez recurso, eu não fiz, eu devia ter feito, porque eu sabia que tinha uma questão errada, mas como minha nota tinha sido tão boa na discursiva, eu acabei não fazendo recurso e aí caiu poucas posições. E o pessoal ganhou uma pontuação legal lá, mas, graças a Deus, dentro das vagas, tranquilamente aí, esperando só as próximas fadas agora. Essa história aí do cigarro é diferente, hein? Nunca escutei isso antes, na hora que eu já entrevistei muita gente aqui no canal. Já foram umas 200 entrevistas, ninguém me contou antes. Olha, assim, esse nosso poder da... Da decisão. Esse foco da decisão, né? Que é você... Você tentou de tudo, mas quando decidiu mesmo, quando não era o seu futuro, o futuro da sua família, você foi lá e decidiu que... E pronto. E a mente é poderosa, né? Gustavo, você começou a estudar só na pandemia ali, quando você viu essa situação? Ou já estava meio que namorando os concursos um pouco antes, nessa época do epidurismo? Como é que... Nada. Nada. Eu, assim, eu digo para você que eu abandonei completamente o direito, assim, durante quase 10 anos. Assim, foi complicado, assim, sabe? No início, eu... Como eu tinha... Eu tinha alguns processos que ainda estavam sob o meu patrocínio, né? Então, às vezes, eu precisava voltar a estudar alguma coisa para redigir alguma petição, para fazer uma audiência que tinha... Apareceu uma audiência perdida lá, eu era intimado, eu tinha que ir. Então, surgia esse tipo de coisa. Mas eu... Para estudar, assim, dia a dia, as matérias ali, nada, cara. Nada, 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 nada. Realmente, foi uma retomada praticamente do zero, quase, depois de quase 10 anos. E... O que me ajudou? Assim, eu estou aqui hoje com você porque eu realmente acredito que o GRAM foi um facilitador para mim, entendeu, Gabriel? Porque a plataforma me ofereceu vários recursos, vários professores. Então, pô, às vezes, eu não me identificava com um professor, eu tinha dois, três, quatro de outras matérias, vários outros cursos, que eu ia olhando, ia vasculhando de boa, me identifiquei demais com esse professor aqui. Então, eu seguia ali, fazia a matéria dele toda. Então, assim, eu consegui criar uma base muito boa das principais matérias, né? que era penal, processo penal, constitucional, administrativo, medicina legal e criminologia. Essas seis matérias, assim, eu construí uma base muito forte. E aí, quando veio os editais, eu ia agregando ali disciplinas que, eventualmente, eles colocavam, português também. Cara, eu tenho que fazer esse elogio aqui ao gato, porque eu fiz dois cursos dele completos, são quase 90 aulas, 90 e poucas aulas. Eu fiz o curso dele que é direcionado para as provas do SESP e uma outra que eu acho que é para provas FCC, que foi o que eu fiz primeiro. Cara, sensacional. O professor, espetacular, sim. eu sempre gostei de português, mas ele realmente facilitou demais, sabe? Porque ele não é um professor que dita regra de gramática, assim, ele consegue te ensinar, assim, não é professor de macete também, mas você, não sei nem explicar, cara, mas você vai, entra no clima da aula dele, você vai aprendendo e aí, quando eu ia resolver exercício, as coisas fluíam, assim, de uma maneira espetacular. Então, pô, elogi usa muitos professores que eu tenho para fazer aqui, se tiver oportunidade, eu vou falar de vários, mas eu queria deixar registrado isso aqui do gato, porque ele é sensacional, é sensacional. E, Gustavo, quando você retomou com 42 anos, 10 anos sem estudar para concurso, fora do direito a 10 anos, no caso, praticamente, recebeu algum comentário, assim, pô, você está, você está maluco, você vai voltar, você já tem, você já está aqui num outro mundo, ou alguma vozinha interna parece, será que eu estou fazendo a coisa certa? Chegou algum sentimento assim para você? Gabriel, não chegou, sabe por quê? Porque eu não deixei, porque eu não falei para ninguém, só quem sabia que eu tinha tomado essa decisão era a minha esposa, a minha filha, sabe? então eu deixei muito restrito essa minha decisão e quando eu abandonei as coisas que eu estava fazendo, eu disse que eu tinha voltado a estudar, simplesmente isso, que eu ia retomar, ia fazer pós-graduação, não cheguei a falar nada de concurso para ninguém, entendeu? Então, as pessoas não chegaram a exercer nenhum tipo de má influência porque eu simplesmente não deixei. E é um conselho que eu também dou, cara, é assim, não sei como é que você vê que as pessoas veem isso, mas eu procuro fazer as minhas coisas em silêncio, sabe? Quando realmente as pessoas só veem um resultado, porque a gente não está no coração de ninguém e infelizmente a gente não está no coração das pessoas, muitas vezes as pessoas dizem que estão ali, estão ali torcendo por você, mas na verdade quando você vai conferir essa torcida aí é fajuto. As pessoas te querem bem, mas até determinado ponto, elas não querem que você seja melhor do que elas, então eu procuro sempre me manter discreto, tomando minhas decisões em silêncio e tocando barco. Agora mesmo, eu estou nesse aguardo das próximas fases, estou aproveitando para fazer a pós-graduação do GRAM, me qualificando mais, penal, processo penal, já recomendo para a galera, porque vale muito a pena. Retomei também o estudo do inglês, retomei o inglês aí, então eu vou me aprimorando aqui devagarzinho, treinando também e esperando o momento das coisas acontecerem. Gustavo, como é que era a sua rotina? Como é que era um dia padrão seu? Obviamente, tem dias e dias, alguns são excepcionais, algumas coisas acontecem, mas um dia normal para você, como é que era o dia de estudo? Quando eu comecei logo, é tipo assim, como eu precisava recuperar, criar uma base, eu disse, eu vou tentar estudar oito horas por dia. E aí eu comecei, eu lembro que eu comecei num gás muito grande, só que com duas, três semanas, eu já não estava aguentando aquele pique ali. E eu disse, cara, não é assim, isso não está certo. E aí eu fui pesquisar metodologias de estudo e tal, e foi que eu vi o Evandro Mesquita. Fernando Mesquita. Fernando Mesquita. E aí, cara, assim, me abriu uma visão muito grande, eu vi vários vídeos dele, antes de ele estar no GRAM, inclusive, e quando eu vi que ele estava no GRAM, eu fiquei feliz demais, fiquei muito feliz. E assim, e aí eu comecei a estudar quatro horas. e foram mais do que suficientes. Então, eu pegava logo pela manhã, assim que eu acordava, quatro horas direto. E aí eu estudava cerca de duas ou três matérias, a depender das disciplinas. Quando era a disciplina mais pesada, assim que eu precisava de um lastro maior, eu estudava duas disciplinas, mas quando eram disciplinas mais tranquilas, eu estudava três. Aí eu estudava dois, três blocos de aula e exercício. Dois, três blocos de aula e exercício. Assim, todo dia eu fazia exercício, todo santo dia. Eu sei que eu resolvi mais de 15 mil questões nessa trajetória, foram mais de 15 mil. E era mais videoaula, mais PDF? O que você usava mais na plataforma? Mais videoaula. Assim, eu gosto muito, me identifico muito com videoaula. Às vezes, quando eu queria aprofundar algum assunto que eu, por exemplo, eu entendia que aquela disciplina, aquele conteúdo ali poderia ser questão de avaliação subjetiva, de prova subjetiva. Então, eu buscava o PDF, às vezes dava uma olhadinha, na doutrina, em alguma coisa também, para poder aprofundar ali. Mas, eu posso dizer para você que 85% foi videoaula. Porque era o que eu me identificava mais, entendeu? Então, gostava, fazia ali, cheguei a fazer caderno também com as videoaulas, fazia um resuminho ali das coisas mais importantes, para depois, só no momento das revisões, eu poder revisar, quando estivesse próximo das provas. fiz muita, montei um plano de estudo também, de revisão, só com questões, com quesito de questões, isso me ajudava muito, quando faltava 15 dias, assim, para a prova, eu só estudava por ali, então, me ajudou muito também, mas videoaula, assim, meu foco era videoaula mesmo. Gustavo, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje, talvez está desmotivado, talvez precisa recomeçar a vida, talvez recomeçou, e as coisas não estão saindo como eu imaginava, a situação está difícil, qual conselho você daria para essa pessoa não desistir, para que ela seja imparável, como você tem sido, da sua jornada. Gabriel, o que eu posso dizer para ela é o seguinte, em 2020, eu tomei aquela decisão, o tempo passou, nós estamos em 2023, 2023 iria chegar do mesmo jeito, o tempo vai passar do mesmo jeito, e você que tem que decidir como que você quer estar daqui a dois, três anos, porque esse tempo vai passar, então, o conselho que eu dou para as pessoas, não desista, se você colocou um objetivo na sua vida, vá em busca desse objetivo. Eu sei que muitas vezes a gente precisa também realinhar nossas expectativas, readequar as nossas metas, às vezes a gente quer subir dois, três degraus de uma vez, mas é melhor você subir um, depois subir outro, depois subir outro, mas nunca parar, o propósito do canal é imparável, não pare, seja um passo que você der, seja dois, seja correndo, lá quando eu estava na polícia militar, a gente dizia, se você puder, vá correndo, se não puder ir correndo, vá andando, se não puder andar, vá rastejando, mas vá. Então, você tem que ir, tem que ir buscar os seus objetivos, os seus sonhos, porque o tempo vai passar de qualquer jeito, vai passar para mim, vai passar para você, vai passar para todas as pessoas, e você só consegue evoluir se você tomar uma decisão hoje de transformar a sua vida, então, meu conselho é, persista, mantenha o seu foco nos seus objetivos, se organize, se planeje, eu acho que isso é fundamental, está aí o Fernando Mesquita, um cara sensacional, que vocês podem aí, seguir as orientações dele, eu queria citar também o professor Aragonê aqui, é um cara sensacional, que eu sou apaixonado por ele, tem o canal dele também que eu acompanho, um cara maravilhoso, assim, em todos os aspectos, essa ação social que ele vem fazendo aí também, sensacional, um cara de um coração enorme e um facilitador, eu acho que a missão do professor é facilitar a vida do aluno, e ele facilitou o direito constitucional para mim de uma maneira espetacular, ele, o Érico Palazzo, a professora Geilza também, que eu sou apaixonado, os professores do GRAM são sensacionais, eu podia passar aqui citando, deixa eu fazer até uma outra, acho uma outra referência importante, Gabriel, porque direito tributário sempre foi o meu caso, e eu não gostava, não estava nas minhas matérias de base, só que a prova do Rio Grande do Norte, ela pediu tributário e direito financeiro, e foi aí que eu conheci a professora Maria Cristina do GRAM, sensacional, assim, eu coloquei a disciplina três vezes, para estudar três vezes na semana, de tão apaixonado que eu fiquei pelo direito tributário e de assistir as aulas dela, fantástico, e eu simplesmente eu gabaritei a prova de tributário da PC Rio Grande do Norte, gabaritei, acertei as cinco questões, então, assim, demais, cara, assim, professora Maria Cristina, se quem quiser estudar tributário, que eu sei que muita gente não gosta, é o calo, Delta não gosta de direito tributário, Delta não gosta de direito civil, mas vá lá, assista as aulas da professora Maria Cristina, se a matéria estiver no seu edital, porque vocês vão aprender de uma maneira assim, sabe, vocês nem vão sentir que vocês aprenderam o direito tributário. Gustavo, muito obrigado por contar essa história, pelo tempo, pela confiança no GRAM, que a gente se sente muito orgulho de poder ajudar, de alguma forma, na sua jornada, muito obrigado, de verdade. O prazer foi todo meu, e galera, frente, foco, os fracassos virão, mas você pode ter certeza que no dia que você enxergar seu nome lá no diário oficial, meu amigo, não tem, sabe, não tem, não tem nada que pare, cara, é simplesmente você passa um feedback, assim, de tudo que você, sabe, você vem lutando para conquistar, é sensacional. Continue, continue. e muito obrigado a você aqui que nos acompanha no canal, mais uma vez, ressalto, deixe seu like, deixe seu comentário, aí a camisa aí, assine as notificações do nosso canal e acompanhe, toda quinta temos uma nova entrevista para você, quem sabe você pode ser aqui o próximo, a próxima a participar do nosso canal. Até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri